Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Pessoal, às vezes é inacreditável que moedas do Brasil valer meio milhão de reais, acho que ninguém acredita, só vendo mesmo. Então, moedas do Brasil, eu coloquei algumas moedas aqui na minha mão, coloquei as de hoje e as de ontem, do passado. São moedas antigas que valiam só o valor de face, aí o tempo passa e elas valem meio milhão ou mais. E eu vou mostrar para vocês moedas da época do império, da coroa, que valem mais de meio milhão de reais, com poucas unidades. É isso que o canal mostra para vocês hoje. Pessoal, mais antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho, para que vocês não percam atualizações de cedras e moedas e novidades no canal, com erro de conhagem e moedas super antigas e super valiosas aí da época do império. Até então, desconhecida aí, praticamente de todo mundo, né? Então, chegaram os catálogos aí para nos dar esse conhecimento aí e saber mais dessas moedas, né? Essas moedas, pessoal, pode estar aí, tipo, eu penso assim, moedas antigas da época do império, está na mão de quem? Dos coronel de antigamente, de 1800, general. Então, quem tem família que tem antepassados que foi aí coronel, general, da primeira guerra, ou antes até 1833, que é o valor da 1800, que é o ano da moeda que eu vou mostrar para vocês. Com certeza, deve estar nesses casarões aí, antigos, né? Que eles escondiam as moedas aí debaixo daqueles assoalhos de madeira, é, tem esses detalhes aí. Antigamente, eles escondiam debaixo, penso eu. Então, hoje eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, catalogada. Eu tenho algumas moedas aqui do império. Olha aqui, claro que eu não tenho essa moeda, eu só vou mostrar ela, catálogo, o valor dela, que vale mais de meio milhão. Então, a moeda do império vinha, um lado dela vinha assim, com a coroa, tudo de prata, essas moedas são de prata. Olha, tudo do império, aqui, ó. Então, esse catálogo aí veio mostrar para nós aí o valor que tem essas moedas antigas, né? Que nem eu já encontrei moedas antigas em ferro velho, já falei aqui no canal. Tem muitos que jogam fora, não sabem o valor, né? E eu achei uma valiosíssima no ferro velho, que eu comprei um lote. Então, são assim as moedas, ó. Olha aí. São bonitas e prata. É claro que eu não tenho essa moeda, né, pessoal? Porque essa moeda é de 1833 e teve só 22 unidades. Marca aqui, ó. 1800 e... deixa eu ver se eu peguei aqui, ó. 320 réis. 1833, 22 unidades, 3 conhecidas, rara. Esse aqui não põe nem preço, esse catálogo. Mas esse aqui, já trouxe aí mais informação. Prata, 917, 9 gramas, 31 milímetros. Valor, 320 réis. 1833, tipo RBC, bem conservado, 65 mil. RBC, 210 mil, muito bem conservado. Soberba nova, né? Assim, mais perto da flor de cunho. 390 mil soberba e flor de cunho. 585 mil reais. Ou seja, mais de meio milhão. Então, essa flor de cunho aqui, na verdade, é uma soberba, né? Agora, na mão de quem tá essas moedas, aí é difícil. Se só teve 22 unidades, e elas existem, olha aqui. Tem uma aqui foto colorida, dá. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui a moeda. Olha aí. Ela tem 31 milímetros. Ela é um pouquinho maior do que a de um real. Então, são moedas aí que antigamente valia 320 réis. E hoje, vale mais de meio milhão de reais. Olha só. Essa é 22 unidades. Com certeza, tem algumas no museu, né? E algumas guardadas ou até jogadas em alguma gaveta aí. Então, elas vêm com essa época do império. Eu tenho várias delas, mas não desse valor, né? Fiz alguns vídeos dessas moedas aqui. Tem valor essa também, mas não meio milhão. Então, tá aí, pessoal. Isso daí é pra mostrar pra vocês como que o Brasil é rico em moedas, né? E como as antigüidades têm muito valor. Que nem essas nossas aqui. Alguma dessas aqui hoje valeu um real. Mas quem sabe daqui 100 anos. Que nem a DH. A DH, claro, que é só uma teoria, né? Mas a DH também vai valer um bom dinheiro. Não é igual a essas daqui, né? Que são tão valiosas. Mas quem sabe passa bem pertinho. Pertinho de meio milhão, acho que não. Mas é a mais valorizada que vai ter. Vai ser a DH mesmo. Então, tá aí, pessoal. Muito obrigado pela visita, pela atenção. E até os próximos vídeos. Valeu!